Boa tarde, irmãos. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tenho aqui na minha mão pedidos os diáconos. Eles botaram a lista ali na porta, na mesa de entrada ali, para que os irmãos coloquem o endereço, o nome e o telefone na lista. Está disponibilizada. Pediram aos irmãos para colocar seus nomes e telefone na lista disponibilizada ontem. Então, precisamos disso para termos um contato rápido com todos. Então, os diáconos colocaram a lista ali. Todos os irmãos passam ali, colocam o seu nome e o telefone. Para que todos os diáconos tenham o telefone de todos, e que na hora, às vezes, precisar comunicar alguma coisa, não precisa estar correndo, perguntando para um, perguntando para o outro. Aí essa lista vai ficar disponibilizada ali na secretaria. Amém. Então, façam isso. Que Deus nos ajude. É. No mês passado, chegou a mensagem, eu esqueci de anunciar a vocês, mas eu creio que todos pegaram. Mensagem deixando escapar a pressão. Foi a do mês passado. E tem chegado essa semana também. Sedento por vida. O irmão Brana pregou ela em 1960. Março de 1960. Está disponível na secretaria. Mensagem sedento por vida. Mensagem deixando escapar a pressão. Tem algumas mensagens, irmãos, mais antigas, que alguns irmãos novos que chegaram, não pegaram essas mensagens ainda. Então, estão ali à disposição na secretaria. Estão ali à disposição. Você que não tem, que tem muitos fascículos que você não tem, vá ali e procure com o irmão de Valdir. E faça um bom uso disso, certo? Se você, ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar, pastor, não precisa. Pode passar ali e pegar. Certo? Então, está à disposição ali. Amém? Muito bem. A irmã Heluísa Alegre, por favor, fica pronta ali, querida, para nós agirmos. Darmos continuidade à nossa adoração, ao nosso culto. Vamos nos colocar de pé? Eu quero colocar, diante de Deus, em especial, a pequena Isabel. Ela é recém-nascida, filha do irmão Jorge, de Joinville. Ela está hospitalizada desde que nasceu. Está com uma doença raríssima. Parece que só três crianças no mundo, quatro crianças nasceram com essa doença. e eles não deram nenhuma esperança para os pais. Inclusive, outras crianças já faleceram. Então, isso a medicina fala, né? Às vezes, Deus permite que isso venha no nosso meio para nós desafiarmos isso. Vamos só levantar nossas mãos. Eu não vou falar nada. Incline sua cabeça e faça você uma oração aí. Isabel, filha do irmão Jorge. Estás colocada diante de Deus. Do único e verdadeiro Deus. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A escritura... A escritura que eu quero usar nesta noite está em Jó 38. Antes de nós lermos a Bíblia, irmã Heloísa Alegre. Ela está bem alegre hoje. Amém. Ela teria tudo para não estar alegre. Mas ela está alegre. Está feliz. E quer adorar o Senhor. Fique à vontade, querida. Solta-os americanos Em meio a guerras Estavam cercados Precisando de ajuda Buscavam uma forma De pedir reforços Mas encurralados Não encontravam saída Eles escrevem Uma mensagem Em desespero E a enviam por uma bombinha Aos amigos guerreiros E a bombinha Em campo inimigo É alvejada E corre perigo Machucada Ferida e sangrando Perida e sangrando Prossegue voando Ao seu destino Ao seu destino E a bombinha Em campo inimigo É alvejada E corre perigo E corre perigo E corre perigo Em batalha Em batalha Contra o pecado Estava perdendo Com suas doutrinas E credos A morte possuía O seu ferrão Como vencê-la Era ainda O mistério Mas entre em cena O cordeiro O próprio Deus Deus Que encarne humana Ao calvário Subiu E a morte Venceu Pendurado Na cruz Estava Jesus O grande Criador Dos céus E da terra E a razão Neste evento Canta esta canção Neste exato momento Pendurado na cruz Estava Jesus Estava Jesus O grande Criador Dos céus Dos céus E da terra E a razão Deste evento Canta esta canção Neste exato momento Agora Enfermos Podem ser curados Os cativos Podem ser libertos O pecador Podem ser restaurado Pois o preço O pago O pago está O pago está Consumado Hoje Eu tenho A vida eterna Pois a morte Pois a morte Perdeu O seu ferrão E o inferno Deve cair Deve cair por terra Diante Deve cair por terra Deve cair por terra Deve cair por terra Aleluia Aleluia Está Consumado O preço Já foi pago E do pecado Não sou Mais escravo Deus Seja louvado Deus Seja louvado Aleluia Está Consumado O preço Já foi pago E do pecado Eu não sou Mais escravo Deus Deus Seja louvado Deus Seja louvado Deus Seja louvado Aleluia 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 Obrigado Senhor Graças Te damos Pai Jó 38 A partir do Versículo 1 Até o 7 Jó 38 Jó 38 Verso 1 Como homem E perguntar E tu me responde Onde estavas tu Quando eu fundava a terra Faz-me saber Faz-me saber se tens inteligência Quem lhe pôs as medidas Se tu o sabes Ou quem estendeu Ou quem estendeu sobre ela o cordel E soube que estão fundadas as suas bases Ou quem Ascentou a sua pedra de esquina Quando as estrelas da alva juntamente Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam Os filhos de Deus E os E todos os filhos de Deus Rejubilavam Também Salmo 139 139 Salmo 139 É Jó 38 E Salmo 139 Salmo 139 Eu quero pegar apenas o versículo 14 ao 17 Podemos ler Charon Eu te louvarei Porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado Maravilhosas são as tuas obras E a minha alma os sabe muito bem Quem sabia Observe Que quem sabia isso era a alma dele Era um mistério Que estava revelado com a alma do eleito A alma dele ia captar isso Ele não tinha aprendido Em qualquer lugar Ou o sacerdote ensinou para ele Ou os pais Ele captou isso Pelo uma revelação na sua alma Como que ele tinha sido formado De que maneira Isso veio por inspiração Isso veio por inspiração Como para Pedro Quem diz os homens ser o filho do homem Ele falou Tu és o Cristo O filho de Deus vivo E agora A pergunta é Onde estava tu quando eu fundava a terra Faz-me saber se tem inteligência Mas agora isso está sendo revelado A alma do eleito E nessa noite E nessa noite eu quero entrar um pouquinho mais fundo com isso Porque às vezes cantamos e não meditamos o que estamos cantando E eu quero levar a você um entendimento mais profundo Para realmente se alegrar com aquilo que Deus está te dando Talvez entre alguma pessoa Um cético ou um incrédulo Uma pessoa vem nos visitar apenas para olhar E pergunta Por que que essa gente é tão alegre Por que que essa gente pula tanto Por que que essa gente regozija tanto Eles não sabem Por que que você está alegre Por que que você se alegra Mas essa noite Se você não sabe Com Com o entendimento devido O Espírito quer mostrar isso para você Porque quando nós vemos isso Tudo que é humano Começa a cair por terra Todas as coisas começam a deixar de lado E o reino é tomado em sua preeminência Para ver como nós somos amados de Deus Como Deus tem cuidado de nós A igreja é a menina dos olhos Do Senhor Ela vale mais que o sangue de Jesus Cristo Como que nós vamos considerar Esse ser Essa igreja Este corpo Como que nós vamos tratar Este corpo que vale mais Que o sangue do Senhor Jesus Cristo Isso tem que vir por revelação Porque cantar Qualquer um pode cantar Mas revelar Só o Espírito Santo pode dar isso Muitos podem cantar Pegar esse hino e achar muito bonito Se comover e cantar Ah que legal Mas o Cantar por revelação Cada palavra entrando Abrindo o teu entendimento Tirando a ignorância Tirando as coisas Que tem que ser tiradas Porque isso tem que ser cantado Com entendimento e revelação Amém? Porque uma pessoa pode citar uma frase muito profunda E aquilo não mover nada Mas alguém pode pegar aquilo Com entendimento Com o fundo da sua alma E citar E causar uma revolução com aquilo Amém? Eu te louvarei Porque de um modo tão terrível E tão maravilhoso Eu fui formado Maravilhosas são as tuas obras E a minha alma O sabe muito bem Vem? A tua alma te sabe muito bem? Amém? Os meus ossos Não te foram encobertos Quando no oculto fui formado Entretecido A palavra entretecido Quer dizer Entrelaçado Uma coisa que está tecida Entrelaçada Que ninguém podia achar Aonde está os corpos dos santos Que morreram através das eras Estão entretecidos Entrelaçados no barro Ninguém sabe mais quem é quem Mas ele sabe Ele conhece Ele traz em cena mais uma vez Ele sabe onde é que está Os dezesseis elementos de Paulo Ah, mas ele está entretecido Entrelaçado Está perdido Deus traz Ele fala a palavra Ele ordena os elementos Ele pode dizer Elementos que formaram Paulo Venham em cena Forma aquela característica Aleluia Aleluia Elementos que formaram Lutero Venham em cena Forma a cópia da teofania de volta Ele pode fazer isso Nossos corpos estavam em forme Ele faz uma pergunta para Jó 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 Uns meses antes Ele estava Se alegrando com seus filhos Pulando Sua fazenda rica Sua esposa Aleluia Aleluia Oh Senhor Oh Senhor E de repente Ele foi acometido De uma prova Ele foi acometido De um desafio Que Deus fez com o diabo Jó Jó estava na terra Sendo abençoado Mas no céu O assunto era Ele Deus ia trazer um desafio Na terra Através de sua criatura Através de seu filho E muitas vezes Você está aqui Lutando para cima e para baixo No céu O assunto é você Deus muitas vezes Está pronto Para lhe botar em prova Para mostrar Que Ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente Você aceita esse desafio? Aleluia E de repente Ele cai em provas Não sabendo o que estava acontecendo Não sabendo onde estava Ele conseguia se lembrar É Senhor Alguns meses atrás Os meus filhos Corriam ao meu redor A glória do Senhor Estava na minha tenda Todos Todos me amavam E agora Olha como eu estou Deus vem para ele e fala Você está com amnésia Jó Eu vou te lembrar algo Que você não sabe Que essa tua mente É pequena Não consegue captar Aonde estava tu Tu está se lembrando Só de alguns meses atrás Quando eu abençoava tua casa Mas eu quero que vou levar você Muito mais além Eu quero te levar Antes do tempo Antes do começo Porque João foi no princípio Mas o sétimo anjo Nos levou além do princípio Ele nos levou lá na mente de Deus No oculto Porque essa parte Você não vai achar Nunca escrita Na parte de frente do livro O homem não pode ler essa parte Um teólogo não pode ler essa parte Um estudioso da Bíblia Não pode ler essa parte Essa parte tem que ser revelada A tua alma Aleluia Aleluia Então você começa a ver A autoridade que Deus está colocando Sobre a igreja Quem é você? Aleluia Pare Jó Pare de ser tão pequeno Você está pensando Que essas coisinhas Que eu te dei aqui no templo É alguma coisa? Aí Deus começou a mostrar Que aqueles filhos Estavam guardados Que eles tinham Então Deus o levou No princípio Antes Antes do princípio Quando Ele fundava a terra lá E fez uma pergunta Ele falou Finge os teus lombos como homem E eu Vou te mostrar de ele Aí é tempo da igreja Deixar de ser pequena Deixar de ser criança Ser uma igreja adulta Para receber o documento De propriedade Deus não pode Passar a herança Para uma criança Para uma igreja pequena Para pessoas Que são guiadas Apenas pela mente Mas Deus está colocando A propriedade A herança Na mão daqueles Que se conectaram Através de sua alma Com a mente de Deus Aleluia Eu quero me alegrar Em sua presença Minha alma está incendiada Aleluia Eu quero mais do Senhor Aleluia Oh glória Oh glória Aleluia Aleluia Oh Senhor Obrigado Senhor Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Oh Deus Oh Senhor O Senhor quer nos levar Nesta tarde A lei Nos desgrudar Nessas coisas De baixo Nos alegrar Nos alegrar Com coisas eternas Com coisas Que ele tinha contigo Lá no princípio Ele quer te tirar Do a mente carnal Aleluia Oh Obrigado Senhor Aleluia 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 Os meus ossos Não te forem cobertos Quando no oculto Fui formado Entretecido Como nas profundezas Da terra Os teus olhos Viram meu corpo Ainda em forme Sem forma E no teu livro Todas Estas coisas Foram escritas Observe Tem uma parte Tem uma parte Do livro Que por seis mil anos Ninguém pôde ler Teve uma parte Do livro Que por todas Essas eras Ninguém pôde entrar E meditar Nelas Isso viria No tempo Apropriado Isso viria No tempo Que se levantaria A pessoa Sobre a terra Com os corações Com a alma Preparada Que poderia dizer A minha alma Sabe bem Senhor A minha alma Está conectada Porque essa seria Uma leitura Não feita com a mente Não feita com olhos Carnais Mas feita com a alma Por isso que Paulo Falou aquilo Que o olho Não viu Aquilo que o ouvido Não ouviu Aquilo que não subiu Ao coração Dos homens São o que Deus Preparou Para aqueles Que o amam Isso estava sendo Feito Estava sendo Registrado Em algum lugar Sim No livro De Deus Que livro é esse? O livro Da vida Do cordeiro E todas Veja Os teus olhos E no meu corpo Ainda informe E no teu livro Todas essas coisas Foram escritas As quais Iam sendo Dia a dia Formadas Quando nenhuma Delas Havia E quão precioso Missão Ó Deus Os teus pensamentos Quão grandes São as somas Deles Jó Ele fala em Jó 42 Ele fala assim Eu sei que tu Tudo podes E nenhum Dos teus pensamentos Pode ser impedidos Os pensamentos Os pensamentos De Deus São o que? São as infalíveis Palavras De Deus Manifestada Em carne Hoje Ninguém pode Parar E impedir Um filho Palavra De tomar Seu lugar No arrebatamento Você crê assim? Precioso Pai Celestial No nome De Jesus Cristo Senhor Ó Senhor Ó Senhor Aceita a nossa Gratidão Pai Nós não temos Palavras Para agradecer A tua misericórdia A tua graça A revelação Da palavra Quão grandes Coisas Tem feito Conosco Meu Deus Abençoa Teus filhos Nesta noite Mais uma vez Nesta tarde Venha falar Venha abrir Nosso entendimento E ajuda Nos a entender Pai Por revelação Que a alma Dos meus irmãos Posso entender isso E eles Posso entender A minha alma Os sabe muito bem Nesta noite Pai Mais uma vez Que o Espírito Santo Nos guie Para toda a verdade Pois nós oramos Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Aleluia Aleluia Esta pergunta Que Jó fez Melhor Que Deus fez Para Jó Aonde estava Tu Vem Ela ficou Por muito tempo Sem resposta Observe A resposta Dela Está na parte De trás Do livro Da vida Do cordeiro Porque é algo Tão íntimo Que Deus Não queria Que homem Algum Lesse aquilo Ele só iria Revelar Para aqueles Que estavam Na parte De trás Do livro Por isso Que revelação Diz o profeta Você Não pode Encontrar Deus Se não For pela Revelação Deus fez isso Deus escondeu O seu Maior Tesouro A sua Maior Aba-prima Na parte Do livro Que nenhum Homem carnal Poderia ler E entender Por isso Que Como nós vimos O irmão Brana Falando no vídeo Ontem O mundo Não viverá mais Ele fala Quem? Os incrédulos Mas vós me vereis Quem? Os crentes Observaram isso? O valor O valor disso A conexão Disso Amém? A harmonia Que há Entre o pai E o filho Agora observe Capte isso Eu quero Eu quero Lançar algumas coisas Aqui para nós Começarmos A abrir mais Isso aí Os mistérios De salvação De arrebatamento De transformação De transladação Nunca esteve Escrita Na parte De frente Da frente Nunca Porque na parte Da frente Qualquer um Poderia ler Vem? O que Deus fez? Deus colocou Esses mistérios Escondidos Em sombras Em tipo Em pessoas humildes Em pessoas sem Significância alguma Para o mundo Com nenhuma Significância Para o mundo Pessoas simples Ele estava Escondendo aquilo Mas quando ele Chega no final Dos tempos Ele precisava Destravar isso Mas pastor E esses eleitos Que morreram Sem saber isso Eles fazem parte De um corpo Eles fazem parte De um corpo Que estaria vivo No tempo Do fim Porque esse povo Que estaria vivo No tempo Do fim É uma parte Apenas Desse corpo Qual parte Do corpo Que estaria viva No tempo Do fim Os pés Não O tronco Não A boca Não Os olhos Não A mente Estaria viva Deus guardaria Para revelar isso No tempo No tempo Da mente De Cristo Porque a mente Poderia chamar Todos os membros Do corpo Que morreram Sem captar Esse mistério Porque não Era tempo De abrir isso Vocês podem Me entender isso? Então Quando que esse livro Foi escrito? Antes da fundação Do mundo Vamos abrir a Bíblia De volta Em Apocalipse 5 Eu quero ler isso Com vocês Com mais entendimento Apocalipse 5 Verso 1 Ao 2 Já coloca ali Para mim Irmão Juliano Senhores A este tempo Parágrafo 206 Em diante Apocalipse Capítulo 5 Verso 1 E 2 Podemos ler? E via desta Do que estava Sentado sobre o trono Um livro Escrito por dentro E por fora Selado Com sete selos Vejam Ele estava escrito Por dentro E por fora Selado Observe Ele estava selado Ele estava escrito Por dentro E por fora Selado A parte de dentro Ninguém podia ver A parte de fora Podia se ver Mas a parte de dentro Estava selada A parte de trás O irmão Brana Usa o termo A parte de trás Do livro Vem? A pergunta De Deus Que pergunta Jó É Aonde Estava Tu Quando Eu Fundava A terra Aonde Estavam Esses eleitos Predestinados Que Paulo Falou Que ele Predestinou Para filhos De adoção Pelo 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 Passe Sua Vontade Aonde Eles Estavam Cadê Eles Se eles Existiam Desde antes Da fundação Do mundo Se eles Não tiveram Começo E nem Fim Aonde Que eles Se escondiam Na parte De trás Do livro Observe Capta Quem olhasse Para Deus De frente Observe Jesus De frente Ele era O livro Da vida Do cordeiro Sendo manifestado Mas tinha Uma parte De trás Que ele Escondia Algo Ele Escondia Algo Como pregou O pastor Charles Viveca Quando Moisés Pediu Para Para ver Deus Deus Passou Na fenda Da penha Descosta E ele Mostrou A parte De trás Para Moisés Não revelando A ele Porque ele Precisava Escrever Um livro Ele Precisava Escrever Um livro Da lei Ele estava Escrevendo Um livro E dele Esse livro Também carregava Mistérios Para Israel Carregava Mistérios Para nós Mas não Totalmente Revelado Em partes Uma parte Ali Outra parte Aqui Não totalmente Revelado Mas onde Estava tu Quando eu Criava a terra A pergunta é Nós estávamos Na parte De trás Do livro Que não foi Mexido Por seis mil Anos Mas agora No tempo Do fim Isso foi Aberto Para que Alguém Pudesse ler Quem leria? O negativo Quem é o negativo? O negativo Dessas teufanias Que estavam lá Porque o profeta Viu revelar Que nós Aqui Somos a cópia Da nossa teufania Quem conseguiria Ler isso? Quem conseguiria Captar isso? Vamos ler a mensagem Aqui um pouquinho Mensagem Senhores A este o tempo Senhores a este o tempo A partir do parágrafo 206 Vamos tomar aqui Vejam Parágrafo 206 Vou pegar alguns parágrafos Intercalados Porque o irmão Brana Vai colocando Isso aqui Isso ali No decorrer da pregação Ele vai abrindo isso Agora vocês recordam Quando isso foi dito Lá Os anjos Para as eras da igreja Agora Nisto Concordará Exatamente Nestes sete selos Sob quais Veremos falar Aonde Que estava Registrado O nome De Lutero De Wesley De Martim De Irineu Aonde Que o profeta Leu isso Aonde Que estava escrito Que eles eram Mensageiros De cada era Ele falou assim O padrão É Paulo Mas ele pôde Por revelação Ler O que estava Escondido Na parte De trás do livro E nomear Cada mensageiro E eles perguntam Da onde Que esse homem Tirou isso Ele está caducando Mas aonde Que ele estava Pegando isso Aonde Que esses mensageiros Estavam escritos Para ser Mensageiro De cada era Na parte De trás Do livro Somente Um homem Rápido Para isso Poderia ler E captar E escrever E botar Esta cena E revelar Para quem Que ia Crer nisso Os eleitos Do tempo Do fim Que também Estavam lá Porque você Vai ver Que isso Também Está sendo Revelado A você Porque Quando pregamos Nós estávamos Na mente De Deus Nós estávamos Em Deus Desde anos Da fundação Do mundo Eleitos E predestinados Por sua vontade Chamados Até mesmo Por seu decreto Amém? E agora Vejam Nisso Concordará Exatamente Nesses sete selos Sobre os quais Viremos falar Os sete selos Dos quais Estamos tratando De falar Quando chegarmos A este tempo São sete selos Escritos Estes selos Conforme vocês sabem São exatamente A manifestação Dos sete anjos Das sete eras Da igreja Vem? Se os sete selos Os sete anjos Das sete eras Da igreja Carregam os mistérios Dentro do selo Sim As eras Estão desenrolando O que Os mistérios Estavam dentro Dos selos Quando ele abriu Os selos Primeiro, segundo Terceiro e quarto Selo Estão revelando As eras Da igreja Guerras Política Observe Quatro selos Primeiro São eras Da igreja O quinto E o sexto selo São para os judeus Revelando os mistérios Das almas Embaixo do altar As trombetas Mas o sétimo selo Fala de um povo especial Que está aí de pé Que ele viria a eles Para revelar os demais selos Porque o primeiro selo Que foi aberto Muitos aqui sabem Que foi o sétimo selo Era ele Abrindo os demais Selos Ok Vejam Vejam Mas ali Estão outros selos Que estão na parte De trás Do livro Fora da Bíblia Notem Chegaremos a isso Num momento Do que ele estava falando Algo que estava Na parte de trás Que nem estava Na Bíblia Não estava escrito Mas como Quem poderia mexer Com isso Parágrafo 241 Eu estou pulando aqui Só para tomar isso Com mais clareza 241 Vem Pegar o 240 E o 241 Melhor dizendo Só uns poucos Entenderão Como foi nos dias de Noé Assim será a vinda Do filho do homem Quantos se salvaram? Cinco almas Nos dias de Ló Vejam Ou melhor Oito almas Ele queria dizer Nos dias de Noé Nos dias de Ló Ali realmente Só três salvos A esposa Começou a sair E se perdeu Assim será a vinda Do filho do homem Ali haverá poucos salvos Transladados Nesse tempo Um dos mistérios É Essa igreja Sendo arrebatada Um Ló Foi tomado Um Ló Foi tirado para longe Noé foi arrebatado E a igreja Também será arrebatada Um entrou E um saiu E o outro subiu Noé entrou Ló saiu E nós subiremos Vem Observe É exatamente perfeito A palavra veio O livro que está escrito Por dentro É então completado Quando todos Todos esses mistérios Tiverem terminado De soar Capitem Soar como? No dia da voz Do sétimo anjo Quando ele tocar Sua trombeta Soar Se cumprirá O segredo De Deus O quais Anunciou aos profetas Seus servos Vem Quando esse livro Veja O livro Está escrito Por dentro É então Completado Quando todos Esses mistérios Tiverem terminado De soar Amém? A palavra Veio Duzentos e cinquenta e quatro Agora Ali está escrito Do lado De dentro do livro Mas por detrás Tinha sete selos Detrás dele Que estava escrito No livro Agora Este é o revelador Falando João Agora recorde Não estava escrito No livro E nos dias da voz Do sétimo anjo Quando esse mistério Que estava escrito Por dentro Será consumado Isso deverá Ser tratado Naquele dia Observe Teve uma parte Que João Ia pegar a caneta E Deus falou Sela Isso quer dizer Que teve uma parte Do apocalipse Que foi revelado Que João Não escreveu Dentro do apocalipse Isso quer dizer Que tem uma grande Parte Dentro do apocalipse Que teólogo Algum Consegue Estudar Consegue Meditar Para entender Essa parte Tinha que voltar No princípio E ler A parte De trás Da mente De Deus Sabe o que Era essa parte Do livro Que João Não pôde escrever Sabe o que Que o João Não pôde escrever Isso me veio Então Você sabe O que Que o João Não pôde escrever Para que o diabo Não soubesse Para que E um teólogo Lê-se Que em 1967 No dia 20 de março Era seu menino Seu nome ia ser Rafael Ele seria um eleito Ia pregar Esse evangelho Ali estava Uma senda Estava você João começou A ver os eleitos A família De Deus Observe O profeta Fala Que João Viu O que Que eram Esses selos Quando ele Escrever Ele falou Sela Aonde Que estava Isso No mistério Dos trovões Você sabe O que Que estava Na parte Do livro A família De Deus O que O que Que o João Não pôde escrever A tal ano E tal dia Vai nascer Um menino Chamado Itamar Lá na Bahia No meio De uma família Que nunca conheceu O evangelho Mas um dia Ele vai ouvir Algo Vai despertar Na sua alma Ele vai andar Perambulando Vai vir Para São Paulo Vai ser guiado Por Deus Se qualquer homem Soubesse isso Um teólogo Soubesse isso Ia começar A falar E o diabo Trataria De matar Esse menino Destruir Esse homem Antes que ele Capitasse o mistério Para a sua Transladação Você está Entendendo Por que Que o João Não pôde escrever Vamos ler A Bíblia Ou melhor Deixa eu concluir Aqui a leitura Da mensagem Quando cantamos Onde Estava Tu Quando Eu Fundava A terra Você sabe Não é apenas Cantar Por isso que Alguns Vibram Ao cantar Outros Estão Onde Está Tu Quando Eu Não Sem Nenhuma Expectativa Sem Nenhuma Expectativa Não Não Sabe Ainda Perdido No Espaço É amanhã Eu tenho que Acabar Aquele Serviço Lá Na VEC Aquele Pepino Lá Como é Que eu Vou Dar O Jeito Naquilo Alheio Distraído Longe Por isso Que Paulo Gritou Desperta Tu Que Dormes Cristo Te Esclarecerá Se Conecte Nós Não Podemos Ficar Como Um Rádio Velho Que Não Pega Mais Nenhuma Estação Que Não Consegue Conectar A Estação Certo Quer Escutar Uma Estação Fica Misturando Tudo Nós Temos Que Estar Atentos Aqui Eu Tenho Um Rádio Lá Casa Herança Do Meu Pai Que É Mais Velho Do Que O Rádio Eu Ligo Ele Chega Esquentar A Caixa E Eu Vê se Queria pegar Uma Rádio Pegar Rádio Alemanha Rádio Estados Unidos América Latina Mas Você Tem que Sintonizar Você Sintoniza Ele Você Tem que regular Não É O eletrônico Falando Misturando Tem Pessoas Muitas Vezes Distraídas Vem Para o culto Desconectada O pastor Está Falando Do lado As Coisas Lá Fora Falando Outro O Diabo Está Falando No Outro O É Um Mão De Vozes Não Consegue Sintonizar Nenhuma E Outra Por isso Que o Profeta Falou Limpe O Canal Desobstrua O Canal Se Vala No Dia Da Abertura Da Palavra Aleluia Oh Então É o Tempo Da Revelação 256 Então É o Tempo Da Revelação Das Sete Vozes De Apocalipse 10 Quando O Livro For Consumado Só Resta Uma Coisa Esta É As Sete Misteriosa Vozes Do Trovão Que Estava Escrita Por Detrás Do Livro Onde Estava As Vozes Dos Sete Trovões Por Detrás Do Livro Não Estava Escrita O Que Os Trovões Falaram Não Estava Escrita O Que Os Trovões Falaram Mão Juliano Pergunta E Resposta Número 4 Parágrafo 78 Achei Para mim Geó Observe Capta Isso Agora Antes de nós Dermos a Bíblia Onde que eu quero Te mostrar algo Vamos ler Uma escritura Que nós Bem conhecemos Com bastante Entendimento Agora Vamos pegar Apocalipse 13 Verso 8 Por Que Deus Precisava Revelar Isso Agora Justamente No Tempo Do Fim Apocalipse 13 Versículo 8 Ou melhor É Isso Apocalipse 13 Versículo 8 E Adoraram Na Você sabe Que Apocalipse 13 Tem as duas Bestas E Adoraram Na Todos Que Habitam Sob A Terra Esses Cujos Nomes Não Estão Escritos No Livro Da Vida Do Cordeiro Que Foi Morto Desde A Fundação Do Mundo Quem Que Vai Adorar Aqueles Que Não Estavam Na Parte De Trás Do Livro Mas Como Impedir Que Esses Não Adorem Saber Se Todos Vão Adorar Deus Vem E Revela Para Eles O Que Estava Atrás E Que Estava Na Parte De Trás Do Livro Por Que Você Não Vai Adorar Porque Você É Inteligente Ah Deus Mandou Um Profeta Ah O Batismo Em Nome De Jesus É Muito Fraco Ainda Ah Mulher Não Pode Cortar Seus Cabelos É Muito Fraco Ainda Muitos Observem Deixa eu dizer algo aqui Muitos Que se Batizaram Em Nome De Jesus E Diz Crer Em Profeta Vão Adorar Besta Besta Por Que Porque Para Não Adorar A Besta Tem Que Ser Revelado Para Eles O Que Estava Na Parte De Trás Do Livro E Isso Não Se Pode Ler Não Está Escrito Em Algum Lugar Me Mostra Você Entende Por Isso Aquela Confusão De Parágrafo Me Mostra Onde Isso Está Eu Quero Ver Você Mostra Não Entende Fica Fazendo Confusão Pega Só Na Letra Isso Seria Uma Conexão Por Revelação Quem Te Revelou Isso Pedro Não Foi Carne Sangue Mas Meu Pai Que Está No Céu Observe Satanás Muito Astuto Ele Tinha Um Plano Em Mente Ele É Um Grande Arquiteto Também Ele Planeja Ele Estabelece Ele Tinha Um Plano Em Mente Esse Pano Já Estava No Céu Não Deu Certo No Céu Veio Para A Terra E Ele Começou Botar O Seu Plano Em Andamento Derrubou Eva No Éden Trouxe Adoradores E Começou A Levantar Começou A misturar Se Com A Verdadeira Semente Eleita E Quando Jesus Chegou Oh Quando Jesus Chegou As Pessoas Estavam Tão Enganadas Pela Besta Que Chamaram Jesus De Beuzebu E O Diabo De Santo Você Acha Que É Fraco Isso O Diabo Estava Tão Sendo Adorado Enganado Tanto Que O Certo Era Errado E O Errado É Certo Olha Como É Que Está Esse Mundo Vê Como É Que Está Olha Os Governos Olha Por Quem Por Quem Que O Mundo Está Sendo Governado Você Acha Que O Diabo Estava Brincando Em Mateus Capítulo 4 Que Falou Por Jesus Todos Esses Reílios Me Pertencem Se Tu Se Prostrares E Me Adorares Tudo Te Darei E Agora No Tempo Do Fim João Falou E Adoraram Todos Que Habitam Sub A Terra Esses Cujos Nomes Não Estão Escritos No Livro Da Vida Do Cordeiro Desde Antes Da Fundação Do Mundo Mas Deus Te Trouxe A Um Lugar Deus Te Separou E Deus Foi Trabalhando Contigo Gênesis Foi Trabalhando Trabalhando Até O ponto Que Ele Pergunta Onde Estava Tu Aí Você Pergunta Onde Senhor Ele Vem E Se Revela Para Você Porque Na Parte De Trás Do Livro É Onde Está O Albo De Família Aleluia Aleluia Agora Capte Observem Eu Tinha pregado Isso Já No Tabernáculo Velho Lá Não Nascer De Novo Nascer De Novo É Ter A Marca De Deus Permanecer Com o Velho Nascimento Já É Ter A Marca Da Besta Porque A Marca Da Besta É Já Instituída A Um Ser Aqui Na Terra Pelo Primeiro Nascimento Mentindo Roubando Enganando E Tudo Mais Está Sentado No Banco Da Igreja Cantando Adorando Se Não Nascer De Novo Automaticamente Já Está Marcado Viemos Ao Mundo Falando Mentira Iniquidade Selados Para Morrer Ele Teve Cruzar Nosso Caminho Vir Até Nós Entende Melhor Esse Meu Filho Estava Perdido E Foi Achado Estava Morto E Nasceu De Novo Por Que Estava Morto Porque Nasceu Por Sexo Tem Pessoas Que Têm Razão Em Dizer A Única Coisa Certa Para Mim É A Morte Eles Têm Razão Dizer Isso Mas Isso Não É Mais Certo Para Um Ser Que Nasceu De Novo Sedentos Por Vida Você Está Sedento Por Vida Por Por Que Você Está Sedento Essa Semana Uma Criança De Onze Anos Filha De Uma Irmã Que Nos Assiste Pela Internet Um Menino Preocupado Perturbado Mãe Eu Estou Em Desespero Eu Quero Será Será Que Eu Sou Parte Desses Filhos De Deus Desses Eleitos Será Que Eu Sou Parte Desses Eleitos Mãe E a Mãe Preocupada Eu Falei Para Outra Irmã Manda Avisar Para Ela Que Ele Está Preocupado Porque Ele Faz Parte Disso É A Alma Dele Que Está clamando Estou Clamando Por Seu Espírito Santo Quem Clama Recebe Existe Oração E Existe Clamor Observe Vamos Voltar Aqui Um Pouquinho Aonde Capte Que Coisa Como o diabo É Inteligente Mas como Nosso Deus É Sábio O diabo Fazendo Todos Esses Planos Tudo Isso Deus Olhando Muito Bom Escreve Aí João Que No Tempo Do Fim Todos Vão Adorar A Besta Mas Também Escreve Aí João Que tem Uma classe Aqui Que eu Guardei Atrás Do Livro Quem inventou Esse termo Uma carta Na manga Foi o diabo Uma carta Escondida Na manga Para dar o checkmate No No jogo Do poker Mas Deus Tem algo escondido Tem algo escondido Algo escondido Ah Mas eu derrubei O povo de Éfeso A igreja Alfa Eu derrubei O povo de Esmirna Eu derrubei Martim Pérgamo Eu derrubei Teatira Eu derrubei Sardes E o seu mensageiro Eu derrubei Filadélfia Derrubei Os pentecostais Deus fala Eu tenho algo aqui Na parte de trás Escondido Que vocês não sabem Aqueles que não adoram A besta Porquê? Deixa eu dizer algo Para você Que desceu fresquinho Aqui Quando o diabo Pediu para Jesus Adorar ele Em Mateus capítulo 4 Jesus falou Para trás de mim Satanás Nós estávamos ali Nós não estávamos neles Eu estava ali com ele É Para trás de mim Satanás Você já estava ali A Bíblia fala Que nós estávamos Na sua morte E na sua ressurreição Um pouquinho Antes da sua morte Nós estávamos No monte da tentação Logo após Nós estávamos no monte Da transfiguração Que é o monte Da adoção Logo após Nós fomos no monte Calvário com ele Mas depois Nós estávamos Com os apóstolos Ali Nós descemos Dos apóstolos Nós éramos parte Daquilo No monte Senáculo Alto Então Então quando o diabo Vem dar Sua última cartada Eu vou dar Um checkmate Ninguém vai escapar Ninguém Deus fala Deus faz a última jogada E o diabo curioso Querendo saber Querendo saber Se tu és o filho De Deus Se tu és o filho De Deus E eles vendo Jesus falou Vocês não têm Me conhecido Se eu não faço As obras Do meu pai Tudo bem Mas vocês Não me conhecem Nem mesmo Pelas obras Eles estavam vedados Eles não podiam Ler essa parte Do livro Amém Agora Capta isso Agora você entende Porque muitas pessoas Chegam aqui Por que essa gente Grita tanto Regozija tanto Adora tanto Se rejuva Porque nós já descobrimos Se você não descobriu ainda Você vai descobrir hoje Que o teu nome Não está no livro De uma denominação Teu livro Não está Teu nome Não está no livro Dos batistas Nem dos católicos Nem dos premiterianos Nem dos pentecostais O teu livro Teu nome Está no livro Da vida do cordeiro Quando que ele foi escrito Antes da fundação Do mundo Aleluia Qual o setor Do livro Vocês que leem A mensagem Eu vou dar Uma dica Para vocês Ter um pouquinho Mais de entendimento Mais sobre isso Isso está Dentro da era De Sardes O irmão Brana Fala Sobre o livro Da vida Do cordeiro Ele fala Dos que tem o nome No livro da vida E são riscados Mas até ele fala Tem um setor Do livro Tem um setor Do livro Que é o livro Da vida Do cordeiro Que nem Deus Pode mexer Ali Observe Capta isso Jesus falou Para Israel Se eles entrassem Naquelas nações E adorassem Seus deuses Eles seriam Riscados De debaixo Do céu Mas ele não Fala em momento Algum Riscar Alguém Que está Escrito Nos céus Ele falou Assim Olhe Em Lucas Capítulo 10 Não vos regozijéis Porque os demônios Se vos sujeitam Regozizai-vos Antes Se vossos nomes Estiverem Escritos Nos céus Então Observe Capte isso Quando a pessoa Nasceu de novo O que está Sendo exercido Nela É o ministério O mistério Que estava escrito Por trás do livro Que ninguém podia ler No meio Dessa multidão De gente Sete bilhões E meio Quem é filho De Deus? Aí Vem o homem Do pecado Falar Todos São filhos De Deus Todos A besta Enganando Mas o eleito Que tem o seu nome Na parte de trás Do livro Que já foi revelado A ele Que já está Dentro do reino De Deus Ele não está No reino Da besta Ele só adora O único e verdadeiro Deus E vida eterna Ele não tem tempo Para adorar a besta Ele já tem A verdadeira adoração Você Entende isso? Agora Observe Capte isso Quem te achou Marlon Não foi um bispo Quem te achou Não foi a besta Quem te achou Irmão Não foi um teólogo Quem te achou Foi o filho do homem O filho do homem Veio buscar Aqueles que ele havia perdido Aquela águia Veio buscar Uma águia Que saiu de dentro dela Um dia Aleluia Aleluia Mensagem brecha Eu quero ler algo Aqui para vocês Amém Aleluia Mensagem brecha Entre os selos E as eras Parágrafo 50 Ou 53 Como é que você Entende isso aqui? Se você já leu Vem Como que você Entende isso aqui? Eu vou ler para você Como que eu entendo Vem Então o livro É uma revelação 50 Eu te dei esse parágrafo Perdão meu amigo 50 51 52 E 53 Livro dos selos A brecha Conseguiu? Vai sair ali? Opa É isso aí Então o livro Então O livro é uma revelação Assim uma revelação É algo que é dado A conhecer Quando alguma coisa Alguma coisa Que foi revelada E agora Note De modo que De modo que Não se esqueça Está fechado Fechado Até os últimos tempos Vem Você já pensou O termos Deus tem nos aberto A palavra Deus tem nos aberto A palavra É Nós estamos na fase Da abertura Da palavra É o fulano Não tem a abertura Da palavra Quando você fala Deus tem nos dado A abertura Da palavra Você está dizendo assim Ele me revelou A parte de trás Do livro Ah o fulano Não tem a abertura Da palavra Ele não leu ainda O que está na parte De trás do livro Não foi revelado A ele Por isso Que pregar a mensagem Só as historinhas Do profeta Só os Não é a mensagem Aí tem pastor Que fala assim É Eu Eu não consigo Entrar nessas partes Profundas Por que Que não consegue Entrar Você quer ver só uma coisa Para que Que o verdadeiro Ministério Foi levantado Vamos abrir a Bíblia Segundo a Coríntios Melhor Primeira Coríntios Quatro Vimos Ontem Naquela leitura De Lucas Que o mordomo Ele tem que estar Ápito Para distribuir A ração Para os servos O alimento Vem Se eles não se achar Fiel Se eles começar A açoitar Os servos Castigar Não fazer O que Deus Mandou Eles Serão Açoitados Serão Jogados Para fora Agora Observe Vem Primeira Coríntios Quatro Olha o que Paulo está Falando aqui Que os homens Nos considerem Como Ministros De Cristos E Despenseiros Dos mistérios De Deus A palavra Mistério E segredo É o mesmo Significado No dicionário Tanto que Quando você Lelagem Apocalipse Deis sete No dia da volta Dos sétimos Anjos Será Cumprido O segredo Algumas Bíblias Minha Bíblia tem Em cima do segredo Tem um M Por que Que eles colocaram Aquele M Aquele M É de mistério Então Paulo Ele era um Dispenseiros Ele era um Dispenseiro Dos selos Por isso Que ele Ele era Ele era o Pastor Da igreja De Éfeso Por isso Que ele pôde Falar Olha Ele nos Predestinou Desde antes Da fundação Do mundo Ele estava Falando Dos mistérios Do livro Por que Que o profeta Falou O livro De Efésios Não serve Para evangelismo Por que O livro De Efésios É para herdeiros É para pessoas Que já está Na terra Já estabeleceu Sua morada Aleluia Já passou Pela primeira etapa Batismo Segunda etapa Deserto Já passou Pelo Jordão Atravessou O Rio da Morte Atravessou O Rio da Morte De mão dada Com o Senhor Chegou No outro lado Aí ele chega lá E demarca A terra Ó Josué falou Que esse pedaço Isso aqui é meu Quando o Caleb Chegou na terra Ele tinha Oitenta e cinco Anos Estava tudo Estabelecido Ele chegou Para Moisés E falou assim Chegou para José E falou assim Agora Me dá O que é meu José falou Tudo bem Caleb Só que é o seguinte Deixa eu te revelar Uma coisa aqui A parte que Deus Te deu Rapaz É um pepino É umas montanhas lá Que até agora Ninguém mexeu Porque só tem gigantes Os anaquins Gente perigosa Falou Ué Mas é meu Cadê ele falou assim Não se engane Eu estou com oitenta e cinco anos Mas eu me sinto Como se eu tivesse quarenta Quando eu entrei na terra Deixa que eu resolvo o assunto Só me dá a minha herança Porque é minha Ele já tinha passado Batismo em nome de Jesus Mar vermelho Já tinha passado Pelo deserto Provas Falta de água Serpentes ardentes E ele Foi um daquele Que tinha cura divina Ele bebeu da rocha Ele comeu o mel da rocha No deserto E vai E deu uma volta De quarenta anos E todo mundo morrendo E ele firme em pé Ao lado de Josué Voltou no mesmo lugar Quando chegaram em Gilgal Ele chegou para o Josué Falando Está lembrado Josué Só nós dois lembramos Desse lugar aqui Nós tivemos Há quarenta anos Atrás Que está lembrado Voltamos de volta Aqui Deram uma olhada No contingente Ninguém Se lembrava Só os dois Porque daquela turma Só os dois Estavam vivos É a hora De nós fazer Esse povo Entrar na promessa Capito isso Antes deles Entra na terra Eles já sabiam Qual era a herança deles Quando eles entraram Na terra Você vai encontrar Que Josué Só distribuiu a herança Em Josué capítulo 14 Só em Josué capítulo 14 Depois de duas Semitade Capítulos Eles receberam A herança Mas eles já sabiam Distribuíram Aí eles ficaram sabendo Qual era a parte Que Deus tinha dado E você não encontra Nenhum reclamando É Não gostei De ser meu pedaço Não gostei É a parte do Jean Melhor que a minha Porque Ele pode cantar Eu não posso Por que que na parte Da terra dele Ele toca baixo Canta Por que que eu não tenho Essa parte da terra É Que coisa É o fulano lá Tem uma parte melhor Ele é evangelista Por que que eu não tenho Essa parte da terra Observe Foi Deus Foi Deus que distribuiu Foi Deus que distribuiu Você tem que saber Qual é a tua posição Na terra Para que que Deus te levantou Se foi para plantar milho Se foi para que agado Se foi para pescar Se foi para ser levita Você tem que saber Observe Por isso que na hora Quando eles estavam Nascendo Os patriarcas Isso ajudou Josué a botar o povo Na terra Pelo nome Pelo nascimento Capta isso Fique esperto aqui Josué botou Eles na terra Pelo mistério Do nascimento Como assim O mistério Do nascimento Dos patriarcas Estabeleceu O povo na terra Sabe quando é Que você sabe Sua posição Pelo mistério Do novo nascimento Enquanto você Não mata de novo Você fica tateando Qual parte que eu estou Qual é o meu pedaço Então você fica Como a função De volante Dentro da empresa Trabalha cá Trabalha lá Joga para cá Joga para lá Vai cá Mas não foi estabelecido ainda Qual é Qual é o teu dom Para que você foi levantado Qual parte do corpo Você está Qual é a tua posição Você tem que saber Porque Deus tem que encontrar Na hora da batalha No teu lugar Deus falou Judá Vai se acampar Com mais três tribos No nascer do sol Entra aí Vai estar no oposto No poente O sol nasce aonde? No leste E se põe No oeste Então Judá Estava no leste Acampado Ele estava na porta Do santuário Judá se acampava Na porta Do santuário Jesus veio da onde? Da tribo de Judá Por isso que ele era A porta do santuário Ele era a porta Judá cuidava da porta Ele era o leão Que cuidava da porta Jesus era o leão Da porta Ele falou Eu sou a porta Eu estou na porta Capiz Quando o sol nascia Os raios do sol Entravam pelo santuário A dentro O portal do Éden A entrada do Éden Estava virada Por nascer do sol O portal do Éden Era o portal do leão Quando o sol Enrigava o Éden Ele entrava pelo Éden A dentro E entrava por dentro Do Éden no portal E se punha No final Ou Observe Capta isso Rubem Rubem Posicionado No sul Dan Posicionado No norte Por isso que nós temos Que ver com mais clareza A estrela do norte Ó norte Ó norte Restaure teu povo Sei que declararás Ó sul Não os detenha Por que que o sul Não podia deter eles Eles tinham que ir para o norte Por que para o norte Porque no norte Estava o trono Por que que a rainha do sul Veio Para o norte Para Salomão Aleluia Aleluia O irmão Brana Tentaram segurar ela Tentaram segurar ela Segurar ela no sul Mas tinha uma promessa Ó sul Não a detenha Fizeram de tudo Para segurar o sul Mas não podia segurar uma filha Ela tinha que vir para o trono Ela tinha que vir em direção ao trono Porque lá no norte Em Israel Ao norte de Judá Estava Deus através do homem Sentado no trono Dissernindo os corações Porque Deus discernindo os corações Ele ia ler para ela A parte de trás Que não estava escrita no livro Aleluia Ali em Israel Não tinha nenhuma mulher eleita No livro Para ser esposa Para carregar semente de Salomão Aonde que ela estava? No sul Ela nasceu no sul Nasceu no meio de um povo idólatra No meio de um povo pagão Mas quando chega uma hora Deus manda um mensageiro Que tinha passado no norte Tinha passado no trono Chegou lá E contou para as empregadas E as empregadas Enquanto estavam dando banho na rainha Servindo a mesa dela Falou Lá no norte Nas bandas do norte Deus tem levantado um povo E no meio do povo tem um homem Que Deus reina a Israel Através do homem Eles tem um reino milenial Ninguém faz guerra contra eles Todo mundo traz tributos E eles se assentam diante do trono E aquele homem disseram Os corações E aquela menina Desde pequena Ela menina tinha perguntas Sem respostas Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Tem tanta coisa Sim minha rainha As pessoas comparecem diante do trono E ele revela os corações Rapidamente ela começou a trabalhar Montaram uma comitiva Ela estava decidida que ia para o culto E o culto dela não chegava em cinco minutos Ou em dez minutos Ou em oito horas Levou três meses para chegar no culto E no meio do caminho Tinha um monte de ismaelitas Ladrões para roubar Saquear Saquear As carruagens E tudo mais Mas ela sábia Ela caminhava de noite Porque ela tinha uma luz Que a guiava no meio das trevas Ela precisava chegar no trono de Deus Ela caminhava de noite No secreto De dia ela se acampava Se escondia nas dunas De noite ela caminhava Até que chegou diante do trono E ela chegou num tempo Que o templo estava pronto Ela entrou na presença de Deus No trono Ela veio do sul Para o norte Por isso que Jesus falou Que a rainha do sul Vai se levantar E julgar Esta geração Por que que ela vai julgar? Porque ela teve o privilégio De casar com aquele Que estava sentado no trono Observe Nós casamos Com a estrela do norte Mas quem é essa Que tem direito de julgar? Você já pensou em falar para um judeu Que uma igreja gentia Vai reinar sobre eles Ele tem a pedreja Quem dá direito a ela? Eu ouvi dizer que ela casou Com o homem do trono Uma das maiores surpresas Para os judeus Vai saber que Quando o Messias chegar para ele Ele já vem com a aliança no dedo Ué O senhor já está casado? O senhor já é casado? Sim, já casei Ué, mas não é nosso que tinha Não, não, não Eu casei com a gentia Quando vocês me rejeitaram lá atrás Eu me dispersei pelo mundo gentil Eu entrei dentro das sete eras da igreja Eu comecei a separar uma noiva E na última era eu tomei uma esposa Casei com ela Eu fui há dois mil anos atrás Queria casar com vocês Vocês não quiseram casar comigo Observe Pensa o tropeço que foi Quando Moisés casou com a negra etíope O que que era aquilo? É Miriam Puxou Arão pulado A profetisa Tinha profetizado Tinha dançado no espírito Se achava Que estava tudo bem Que Deus tinha que falar por ela Que ela tinha a verdade E Arão, o sacerdote Achou que podia mexer No ministério secreto de um profeta Ele estava mexendo Na mente de Deus Ele queria Ele queria saber Por que que o livro estava escrito assim Que negócio é esse? Eu nunca li isso no livro da lei Ele não podia ler Isso estava escrito na parte de trás do livro Mas estava sendo revelado em mistério Na vida de Moisés Quando Moisés Misteriosamente Moisés vem libertar o povo do Egito Casado com Quetúria Ou melhor com Zípora Em Êxodo capítulo 4 Moisés Não circuncida Gerson Seu filho Deus procura ele Para matar Ué Deus procurando o homem Para matar E não acha? Onde é que Moisés Estava escondido Que Deus não achava? Cadê? Aquele que disser Nos rígios Os corações Os pensamentos Tudo ver Ele é onisciente Onipresente Onipotente E não achava Moisés Para matar Onde é que Moisés Estava escondido? Observe O que esconde Essa parte de trás do livro É o sangue Porque o sangue Foi derramado Por aqueles Que estão por trás do livro Não que estão Na parte da frente do livro Na parte de trás do livro Deus não achava Moisés Porque ele estava coberto Mas Zípora Vai lá Pega a faca E circuncida Gerson Circuncida Corta o prepúcio Do menino Joga nos pés De Moisés Tu me és Um homem sanguinário Vê como Deus ama O eleito E ele é Misericordioso Moisés Estava todo preocupado No caminho Já tinha Abaordado Abaordado Como é que é? Abaordado Que eles falam Ou melhor Encilhado Sua jumenta Botado a cela Botado a fila Já estava no caminho Vindo Para libertar O povo de Israel Mas não tinha colocado Sinal de libertação Na sua casa Não tinha circuncidado Não tinha colocado Sinal Porque Deus falou Que o pacto Sem o sinal Não tem valor algum O pacto Sem o sinal É nulo Presta atenção Essa mensagem Sem o sinal Não tem efeito Nenhum Na tua vida Tem que haver sinal Tem que haver um sinal Para dar validade Deu pacto O rei podia escrever Coisas misteriosas Uma carta tremenda Mas no final Ele tinha que pegar O seu selo Derramar Cera No papel Pegar o seu selo real E selar a carta Ali estava o seu selo No selo Estava o seu nome No selo Estava a sua identificação Eles olhavam Começavam a ler Podia ser a coisa Mais profunda Jogavam fora Mas quando olhavam Estava o selo do rei Todo mundo Isso aqui é uma ordem Que vem diretamente Do rei Vamos obedecer Por quê? Porque aqui está o selo Você pode gritar Pular Rolar Cantar Chorar Fazer o que for Se não for encontrado O selo O diabo não te respeita Porque nós somos Cartas lidas Escritas e lidas Pelos homens Se essa carta Não tiver o selo Do rei Não adianta Moisés Estava querendo Libertar Israel E não tinha Libertação Na sua casa Por isso Diz o irmão Brana Pergunta e resposta Número 3 Dos crentes da Bíblia Que o irmão Brana Fala Que Ziporá Correu lá E circuncidou o menino E jogou o prepústio Nos pés de Moisés Ela fez algo correto Sim Salvou Moisés Sim Só que ela fez algo Que ela não podia fazer Ela saiu de sua posição Aquilo só podia ser feito Pelo sacerdote Porque quem circuncidava O povo Era o sacerdote Por isso que o Brana falou Quem dá o Espírito Santo Para a igreja É o sacerdote Circuncida os corações É o sacerdote Por isso que o sacerdote Sempre tem que ter Uma faquinha afiada E agora É com pedra Você vai ver Que Josué Quando entra na terra Ele tem facas Plural De pedra Aqui estão As duas facas De pedra Que o sacerdote Circuncida Ao povo Pedra é o que? Revelação Faca A palavra que penetra Entre juntas e medulas E a ápia Para discernir os pensamentos Do Que coisa Que coisa Zipro faz aquilo Grande feito Só que não era Para ela fazer Ela Fala algo Que não agradou A Deus Aí entra Respeito O Mão Brana Coloca Seat Dentro da mensagem Respeito Tu és um homem Sanguinário Você vai ver Que depois Do atravessar Do mar vermelho Cadê Zipro? Onde está Essa mulher corajosa? Onde está Essa igreja? Depois Do mar vermelho? Depois Do atravessar Do mar vermelho Você não vê mais Falar dela Só aparece Miriam Cheia da razão Não tendo Entendimento Do livro Não conseguindo Ler a par de trás Porque em Moisés Moisés Estava expressando Em mistério A par de trás Do livro Que seria aberto Hoje Ele vai lá Pega o Etíope Uma mulher Cusita Descendente De que? De Cusi Descendente De quem? De cão Descendente Da semente Da serpente Afinal de contas Nós viemos De qual filho De Noé? Os filhos De Cens São os judeus Os filhos De Jafé São os samaritanos Sobrou o que Para nós? Mas eu gosto Disso Porque daí É que eu entendo Cada vez mais O poder do sangue Que coisa Aquela raça Que Noé Amaldiçoou Foi limpada No Calvário Bom Breno Fala isso Teólogo Não podia Falar isso Profeta Valor Só que a raça De cem Os judeus Os samaritanos Não viram Nem a primeira Nem a segunda Vinda Mas a raça De cão Viu a primeira Ele viu a segunda Observe Quando Moisés Casou com aquela etíope Ali estavam os judeus Ali estava a igreja Judia Miriam Uma profetisa Chamou o sacerdote Seu irmão Gente de autoridade Do meio do povo Que negócio é esse Não tinha Uma virgem Israel Para ele casar Olha o vexame Que ele deu Acabou Com a nossa crença Foi lá pegar Uma mulher de Cuse Descendente de Cuse Uma raça maldita Vai casar Você acha Que ela não tinha razão? Oh Aos olhos humanos Ela era uma mulher Sabe Aos olhos humanos Ela era uma mulher Que estava guardando A doutrina Mas Deus falou Oh Fecha a boca Se houver profeta No meio deles No meio de vós Eu falarei através deles Mas Moisés É a minha própria boca Eu me manifesto Através dele Ele levanta a mão E a praga caiu no Egito Ele levantava a vara O juízo caia Eu desci no Egito Através dele Deus não explicou Para eles Porquê Oh Jean Oh igreja Deus não explicou Para eles Porquê que Moisés Queria casar Ele casou Com a mulher Cusita Porquê? Porque essa parte Do livro Estava na parte de trás Ninguém podia ler Só ia ser aberta Agora Agora Deus vem Explica para você Porquê que lá atrás Moisés casou Porquê? 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 Porque Deus está abrindo A parte de trás Do livro Para você Será que eu estou sendo claro De uma maneira Que todos captem isso? O Espírito Santo Quer ser claro E agora os judeus Quando o Messias Aparece com a aliança No dedo É, que conversa é essa? Como assim? Nós estamos esperando Por tanto tempo E o Senhor Já vem casado? Para quem que ele vai se revelar? Para quem que ele vai abrir A parte de trás do livro? Só para 144 mil judeus Que tem os seus nomes nos livros Que eles receberão O Espírito Santo Deus precisa Oh, que coisa Deus precisa abrir Essa parte do livro Para os judeus 144 mil Para que a besta Não os engane Como que a besta Não conseguiu nos enganar? Porque ele veio E abriu essa parte De trás do livro Para você A besta vai chegar Nos 144 mil É Nós somos agora Eu sou o Messias O Deus da terra Eu vou resolver todo o problema Todas as nações Estão me adorando Todos sobre a terra Eles vão falar Aqui não Aqui não Aqui ninguém vai adorar Nós adoramos Nós sabemos quem nós adoramos E nós sabemos quem é o único digno de adoração Mas como? É O filho do homem nos achou Mas como? Aqueles dois lá Que as nações se reuniram E mataram As duas testemunhas Eram Moisés e Elias Eles vieram Ele veio através De um profeta Que representa a lei E do outro profeta Que representa a justiça de Deus E veio e revelou o livro Para nós E sabe qual é o livro Que foi revelado para eles? A revelação de Jesus Cristo Ah, mas vocês vão todos para a guilhotina Não tem problema Nós já estamos olhando no outro lado Eles vão com o cara assim A linha minha A minha Teu Vai ser revelado para eles O que foi revelado para nós E qual foi o poder Que te tirou De onde tirou Qual foi o poder Que te colocou Sentado em lugares silenciais A parte de trás do livro Que revela onde você estava Dejando a fundação do mundo Na parte de trás Essa parte aqui Gênesis É a parte da frente de Jesus Que qualquer um pode ler Interpretar E fazer É Cada um interpreta do jeito E os teólogos É Nós temos um curso aqui Se você fazer em quatro anos Nós te damos diploma de apocalipse Fica tranquilo Tu pode chegar em qualquer igreja E tu vai ser bem aceito É só apresentar o cartão O teu anel de bacharelado Qualquer denominação Vai te pagar para você pregar É o sonho de todos Oh Passa a vida toda Arranhando Arranhando Igual um gato Numa porta fechada Igual um cachorro Que é jogado para fora Arranhando A porta nunca se abre Porque eles não conseguem Ler Como abrir a porta Como entrar pela porta Porque entrar nessa porta Tem que conhecer a parte De trás do livro Aleluia Aleluia Eu não comecei a pregar ainda Eu estou só Eu estou só na segunda página ainda Eu tenho as dez páginas ainda Eu sempre ficava curioso Quando lia a mensagem O irmão Brana fala Sério, eu tenho O tempo já se foi Eu tenho mais trinta páginas aqui Eu pensava O que será que ele tinha Naquelas trinta páginas? Você sabe o que ele tinha Naquelas trinta páginas? O que o Espírito está nos revelando Aqui agora Ele escrevia coisas Que o Espírito queria Que ele não falasse Ele dava para ele correr E escrever Por isso que o Espírito fala Essa parte aí Não vai ser explicada Porque essa parte aí É da parte de trás do livro Eu te revelei Mas chegava lá Deus tomava ele para um lado Tomava para o outro Ele não mexia com aquilo Não mexia com aquilo E nós ficávamos Arruindo a unha Nervoso Parece uma irmã curiosa Igual ontem à noite Não é irmão Francine? Ah, mas o Senhor Não vai nos falar Calma Vamos para o culto amanhã Nós vamos ver O que Deus tem Vocês entendem? A simplicidade Que é isso? Por isso que ele começa Com Deus de simplicidade Por isso que ele começa Com Deus de simplicidade Nós de repente Queremos saber coisas Que estão bem dentro Dos nossos olhos Sendo falados E você não capta Às vezes está lendo Uma mensagem E passa por cima Lê uma escritura E não entende O que está por trás Se Deus quiser ver lá Se Deus quiser se esconder Você nunca o acha Mas se ele quiser Se mostrar Observem Quem estava no templo No dia da apresentação De Jesus Simeão E Ana Uma cega Simeão tem orado Senhor Que os meus olhos Não se fechem Antes que eu veja A tua salvação Quantas crianças Estavam sendo Apresentadas naquele dia Naquele oitavo dia No ano Menos dois Da era cristã Embaixo de sinais Conjunções de estrelas Quem estava ali? O próprio O Messias Elohim Revelação é tão grande Que é demais Para a cabeça De uma pessoa inteligente Por isso que Jesus Eu vou me esconder Dos inteligentes Como que eles Podiam entender Que a Maria Estava carregando O poderoso Elorim E o Shaddai No colo É demais Para a mente Humana Não é? Mas Simeão Quando pegou A criança No colo Falou Senhor Despede Teu servo em paz Porque os meus olhos Contemplam A tua salvação E naquela hora E naquela hora Ana Uma cega Saiu pulando E regozijando No templo Adorando Adorando Por quê? Porque ela sabia Que naquela hora Ela tinha reconhecido Redenção Ela era viúva Marido De um só homem Viveu com ele Por sete anos A Bíblia fala E ele morreu Depois de sete anos Ela tem mais de um esposo Vem o encontro dela Cega Ó O humano fala assim Ela não era cega espiritual Aquilo que o olho não viu Ela viu Ó igreja Se nós pudermos entender Essas coisas Deixa eu encerrar aqui Mensagem a brecha Semana que vem Nós vamos continuar Isso aqui Mensagem a brecha Opa Está aqui Eu não tenho no meu tablet aqui Parágrafo Hã? Quanto? Não Fica ligado Tu não vai me indicar Para o lugar errado Seja um bom guia Ó Cinquenta Cinquenta e um Cinquenta e dois E O livro dos sete selos Lembra-se Estava fechado aqui Em Apocalipse No capítulo cinco Em Apocalipse No capítulo cinco Veja Está aberto Ou melhor Em Apocalipse No capítulo dez Está aberto Deixa eu mostrar algo Para vocês Observe Vamos ler Apocalipse cinco O livro em Apocalipse cinco Ele está fechado Em Apocalipse dez Está aberto Observe Capta isso aqui E vi a destra Que estava sentado Sob o trono Um livro Escrito por dentro E por fora Selado com sete selos E vi um anjo forte Bredando com grande voz Quem é digno De abrir o livro E desatar Os seus selos E ninguém no céu Na terra Nem debaixo da terra Podia abrir o livro Nem olhar para ele E eu chorava muito Porque ninguém For achado digno De abrir o livro Nem de olhar Nem de ler E nem de olhar Para ele E disse-me Um dos anciões Não chores Eis aqui o leão Da tribo de Judá A raiz de Davi Que venceu Para abrir o livro E desataram Os seus sete selos Olhei E esse que estava No meio do trono E dos quatro animais Vivente Entre os anciões Um cordeiro Como havendo sido morto Observe O profeta Revela o casamento Do Não do leão Do cordeiro Ele não revela O casamento Do leão Ele revela O casamento Do cordeiro Porque ele reina Como leão Mas sua esposa Toma É casada Com o cordeiro Amém? Como cordeiro Ele é parente Redentor Como leão Ele reina Com a sua esposa Do lado Observe Eu preguei Isso aqui Já para vocês Anos atrás Como que o diabo Ia entender Que quem Ia derrotar Ele Seria um animal Tão frágil Tão fraco Tão submisso Um cordeiro Tão frágil Por isso Por isso que Paulo falou Quando eu estou Fraco Fraco No poder Do cordeiro Então eu estou Forte Quem venceu Satanás Não foi o leão Foi um cordeiro É isso que era demais Para a cabeça dele Como? Como que um agente Tão frágil Um agente Tão insignificante Tão cheio De pecado É que vai pisar A cabeça Observe Nós temos Que vencê-lo Como cordeiros Não como Leão Dando unhada No pescoço De todos Não Como cordeiro Paulo falava Quando eu estou Cordeiro Então eu estou Forte Do cordeiro Tiravam forças Porque todo mundo Quer ver aquela figura Aterrorizando o leão Que o irmão Brana Fala que quando ele O rava na África Até o grilo Calava a boca Mas um cordeiro Não se preocupa Isso aí não dá nada Bobear Nós imola Ele Tira a lã Não se preocupa O diabo falou Isso aí Coitado Até João Batista Se confundiu João Batista Pensava Que ele vinha Como um leão Rungindo E com a pá Na mão E com a espada Cortando cabeça É porque ele tem A pá Na sua mão Quando João Batista Viu um cordeiro Sendo empurrado Para o lado Empurrado Para o outro E preso E agemado E cuspido Na cara Ué Eu pensava Que a coisa Ia ser diferente Um animalzinho Insignificante Foi tomando posição E quando o diabo Se aprecatou Lago de fogo Um povo simples Um povo insignificante Veio vindo Um povo que não é contado Entre gentes Um povo De repente Olha Da onde surgiu essa gente? É Eles vieram Camuflado Na camuflagem De um cordeiro Você quer se esconder Do diabo? Se vista De cordeiro Deus não tirou O couro De um leão E vestiu Adão e Eva Adão e Eva Saiu do Éden Vestidinho Com pele De cordeiro Sabe Como que nós vamos Voltar para o Éden? Amém? Aí onde nós podemos Aplicar nossas vidas O que realmente É a humildade Foi humilde Até a morte E morte de cruz Mas Deus Lhe deu o nome Que é sobre todo o nome Eu não li essa parte ontem O qual todo o joelho No céu e na terra Vai se dobrar E confessará Que Jesus é o Senhor Que Ele é o leão Para a glória Do Deus Pai Já deu o meu tempo Só vou concluir Isso aqui Semana que vem Nós concluí As outras dez páginas Amém? Graças a Deus Vejam Ó Cinquenta e um Agora vamos Ver Ah Eu ia esquecer De algo muito importante Continua a minha leitura De Apocalipse 5 Eu quero que você observe Quero que você capte isso Nós vamos encerrar Apocalipse 5 No versículo 14 Certo? Aonde nós vamos continuar? Aonde que a leitura Continua? A A leitura de Apocalipse 5 Continua no 10 Não continua No capítulo 6 Ela continua No 10 Porque em Apocalipse 5 Leia Apocalipse 5 Depois todo Depois você vai Continuar aonde? Lá no capítulo 10 No capítulo 5 O Cordeiro abre o livro E todos se regozijam No 10 Ele vem com o livro aberto Então observe Como Deus faz as coisas Para confundir Você vai no capítulo 5 Até o versículo 14 E continua lá no 10 Versículo 1 E vai até O versículo 11 Do capítulo 10 Aí encerra o livro O rapto encerra O mistério da parte de trás Do livro encerra Com Deus vindo da eternidade E tirando a igreja Com a ida súbita Com a ida súbita da igreja Amém? Eu não vou ler Ler depois em casa Com mais entendimento Isso Leia o capítulo 5 Todo e depois Começa no 10 O versículo 14 Encerra assim E os quatro animais Diziam De Apocalipse 5 14 E os quatro animais Diziam Amém E os 24 anciões Prostaram Se adoraram Ao que vive Para todos Sempre Amém? Vamos continuar lendo E vi outro anjo Forte que descia do céu Os anciões já tinham declarado Ele é o ancião Está declarado Ele é o ancião do céu Ele é digno Ele abriu o livro Pode descer Aí João fala Então ele desceu do céu Porque ele já foi confirmado Pelos anciões da cidade Pelos moradores da cidade Boás só foi vindicado Como parente redentor Na porta da cidade Pelos moradores da cidade Vamos nos colocar de pé Agora vamos ver Que o livro Diz acerca De como ele se abriu Não é dado a conhecer Até que o cordeiro Tome o livro Rompa os selos Vimos empregações passadas Vamos deixar cada um Tomar sua posição aqui Eu não quero que vocês Percam isso Capta isso Essa abertura do selo Os selos Que são abertos no céu Preste bem atenção nisso Os selos que foram abertos no céu Continham o segredo Da parte de trás do livro Eles vêm à terra O anjo forte Vem com mistério E dá para o sétimo anjo Para que o livro Seja aberto Na terra Porque parte do livro Estava lá E parte do mistério Estava aqui Uma parte Nossas teufanias Porque nossas teufanias Saíram de onde? Do logos Do arja O livro da vida do Cordeiro Eu já vos expliquei Que antes de ser um livro É uma vida Parte foi aberta lá Para esse da terra Ser aberto Tinha que aquele do céu Ser aberto primeiro E vir à terra Para destravar O teu coração É o selo A tua alma É o selo Que precisava ser rompido Aqui estava Uma parte do livro Ele abriu Ele abriu aquela parte lá Destravou Enviou a terra O que que veio à terra? Parte do livro O pacto Estão lembrados De Abraão Cortava o cordeiro No meio Uma parte Ficava com um Outra parte Ficava com outro Deus deixou Uma parte No céu Selado Que João Não podia ler A outra parte Estava aqui na terra Mais selada ainda Agora capta isso Se lá no céu Que era um lugar santo Um lugar sem pecado Eles não podiam ler o livro Imagina aqui na terra Esse mundo cheio de pecado Quem conseguiria ler o livro aqui? Oh que coisa Precisava vir alguém santo Precisava vir alguém santo Precisava vir um da linhagem Precisava vir um parente redentor Um nascido de novo Deus em carne humana Para vir Abrir o véu de carne E ler o que estava na parte de dentro Isso é perfeito Imagine Se aquela parte lá No lugar santo No lugar sem pecado Estava escondido Imagine essa aqui No mundo de pecado E incredulidade Lá no céu João não podia ler o livro Que estava no céu Ele foi arrebatado Não podia ler Não podia ver Nem Moisés Ninguém Podia ler Lá no lugar que não entrava pecado Estava selado E precisava do cordeiro Para abrir Imagina aqui na terra Nós estávamos em delitos E pecados Seguidos E dos mudos Mortos Mas dentro Algo sagrado Um oráculo Sagrado Uma parte da eternidade Uma parte de Deus Uma parte do livro Uma parte do segredo Se lá precisava Alguém puro Santo Sem pecado Digno de abrir o livro E aqui embaixo Por isso que ele mesmo Teve que descer Então o profeta Se colocava de pé Chegou Terminou a mensagem Abrecha Falou Amanhã nós abriremos O primeiro selo Viu Irmãos Mas eu não sei O que significa Estou confiando No Senhor Quando chegou Naquele dia de manhã Ele se colocou No pé do povo E falou assim O cordeiro está aqui De pé agora Para destravar E abrir o livro Se lá precisava De um santo Sem pecado Quem poderia Destravar algo Tão sagrado Aí você vai ver A resposta de Jó Sendo respondida A pergunta de Jó Sendo respondida Quem do imundo Vai tirar o puro Jesus aqui diria Eu Quem desse homem De mulher Esse homem Nascido de mulher Vai tirar algum puro De dentro Ele falou Eu Eu plantei Eu sei Qual canteiro Eu plantei Minha semente Os anjos As criaturas Do céu O que? Ele plantou Uma parte Lá no humus Ele plantou Uma parte Dele lá no humus No extrume Da terra Por isso Que ninguém Poderia entender Esse plano Uma parte Estava com ele E a outra parte Que era a parte Mais gloriosa E mais secreta Estava no tempo No humus No solo Na terra Naqueles que realmente Alcança a humildade Do Cordeiro Vamos cantar Semana que vem Nós continuamos Aleluia Glória a Deus Aleluia Adore O anjo de Deus Não visto Por dois mil anos Apareceu Está aqui nos preparando Para partir Oh sim Aleluia Mostrando Visão Revelando quem somos Oh Deixa ele ouvir A sua adoração Podemos caminhar Passo a passo Para o que contemplamos Aleluia Boas novas Boas novas Sendo anunciadas Sei que muito em breve Raptado serei O anjo de Deus Está aqui Guiando nossas almas Ao invisível Inadível O inconcebível Fé É para ser No impossível Este novo dia Antes desse dia Antes desse dia Ninguém podia Nos dizer Oh, de onde viemos De onde viemos E para onde vamos Mas pelos olhos do profeta Deus revelou Para nós Antes que Deus fosse Deus Que Deus fosse Deus De onde viemos Chegamos ao futuro Lá Boas novas Sendo anunciadas Sei que muito em breve Raptado serei O anjo de Deus Está aqui Guiando nossas almas Nossa calma Tão invisível Inadível O inconcebível É para ser É para ser No impossível Este novo dia Oh, antes desse dia Antes desse dia Oh, medite De onde viemos Oh, para onde vamos Glória a Deus Mas pelos olhos do profeta Deus revelou Para nós Oh, antes que Deus fosse Deus Antes que Deus fosse Deus Antes de chegar Mudar o futuro Amém Aleluia Com as novas Sendo anunciadas Sei que muito em breve Raptado serei O anjo de Deus está aqui Guiando nossas almas Mal invisível Mal invisível Inadível O severo Fé para o crer Eterno Impossível Neste novo dia Olhos não viram Olhos não viram Olhos não viram Nem ouvimos Ouviram As coisas Que Deus preparou Oh Glória a Deus Mas nesse dia Deus nos mostrou Se crer Nada será impossível Nada será impossível Para ti Boas novas sendo anunciadas Sem que muito em breve Sem que muito em breve Raptado serei O anjo de Deus está aqui Guiando nossas almas Ao invisível Inadível Inadível Inconcebível Fé para crer No impossível Neste novo dia Ó Norte Ó Norte Restaure meu povo Sem que declarar Meu louvor Ó Senhor Não os retenha Este povo Vem para mim Ó Norte Restaure meu povo Sem que declararão Meu louvor Ó Senhor Não os retenha Este povo Vem para mim Sei que muito em breve Raptado serei O anjo de Deus está aqui Guiando nossas almas Ao invisível Inadível Inconcebível Fé para crer Fé para crer Inadível Inadível Neste novo dia Fé para crer Inadível Inadível Fé para crer Inadível 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 Amém 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 Ínco Amém 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 de Santa Catarina, irmão Pedrão de Curitiba, irmã Suzana Fugita de São Paulo, irmã Ana Luísa de Congonhal, Minas Gerais irmão Jesus de Pouso Alegre Minas Gerais irmão Jesus se o senhor está me ouvindo, liga pra mim, viu? eu perdi o telefone do irmão Jesus, queria falar com ele hoje o dedo de celular, estravi o telefone do irmão Jesus, se o senhor está me ouvindo, liga pra mim que eu preciso falar com o senhor está dado o recado irmã Elisabeth de Garapé Minas Gerais, também o irmão Arche em família Ipuyuna, Minas Gerais também o irmão Genésio de Curitiba Paraná, e a irmã Clotilde de Pomerode, Santa Catarina que Deus os abençoe os irmãos que estavam conectados os que comunicaram, os que também não comunicaram, que Deus os abençoe amém? amém? vamos orar? inclina sua cabeça no precioso nome Pai, de Jesus Cristo Senhor, eu confesso que eu não tenho palavras, meu Deus para falar e agradecer a maneira que o senhor tem destravado isso para nós aceita a minha gratidão há muita gratidão no meu coração há muita uma das coisas que eu tenho pedido para o senhor é que o senhor possa destravar isso para mim por causa da igreja por causa dos teus filhos e o senhor tem feito isso eu quero agradecer olhar para para os teus filhos ver como eles estão felizes oh Senhor eu saio daqui senhor satisfeito saio daqui senhor com um sentimento de missão cumprida nessa noite sabendo que os teus filhos estarão aqui felizes alegres satisfeitos sem medo sem temer o mal sem temer o seu inimigo teus filhos não são como as pessoas incrédulas do mundo que assistiram o final do fantástico e viram notícias tenebrosas desse mundo e vão dormir triste com suas almas vazias teus filhos saiam daqui nessa noite pai eles recebendo notícias da vida eterna não notícias desse mundo vil não notícias desse mundo caótico que nós já sabemos há muito tempo Globo e outros jornais e fantásticos não tem nada de novo para mostrar para nós porque isso tudo já está no livro escrito sobre o mundo mas essas notícias que vem para nós do trono Senhor é o que nos alegra oh Senhor oh Senhor aleluia oh Senhor saímos daqui nessa noite sem se preocupar meu Deus com o amanhã sem se preocupar Senhor com o nosso futuro sabendo que o Senhor cuidou disso oh Senhor oh Senhor o Senhor Senhor já tinha cuidado do nosso futuro o Senhor já tinha cuidado do nosso passado presente e futuro isso nos dá tranquilidade pai isso torna os problemas essa vida nada isso torna o ter que levantar amanhã e trabalhar não é nada comparado com o que o Senhor já fez como somos satisfeitos Senhor com o Senhor oh Senhor como isso faz nós cada vez mais amados Senhor e querer obedecer mais e mais e viver a cada dia pela Tua Palavra isso torna aquilo que o diabo quer nos oferecer tão pequeno tão pequeno mas tão pequeno isso tira os interesses por as cores desse mundo isso cada vez mais aumenta o nosso interesse pai pelas eternas pelas notícias que vem da eternidade meu Deus o que será o que será senhor isso o que será naquele dia quando sentarmos ali no começo no milênio já senhor como diz profeta eu quero me sentar com mão levida na beira do acachoeira e ter uma conversa de uns 500 anos ali o tempo não pode ser contado mais meu Deus por isso por isso por isso nós começamos a entender que o Espírito falou que mil anos é um dia para Deus e um dia como mil anos obrigado pai e é depois do milênio eternidade dentro da eternidade e eternidade e eternidade e eternidade oh senhor obrigado pai obrigado senhor saímos daqui com a nossa alma lavada mais uma vez com a palavra lavada com a palavra ensanguentado do cordeiro vendo esta obra tão grande que o senhor fez oh senhor isso nos torna tão pequeno senhor isso reconhecemos que nós viemos do humus mesmo não tem outro caminho a não ser a humildade a simplicidade obrigado senhor dê uma noite tranquila aos teus filhos descanse eu sei que quem entrou aqui triste vai sair contente alegre o senhor fez isso por nós o senhor fez isso por nós eu sei que os enfermos serão curados senhor com o sentimento senhor da palavra do Espírito sobre a unção eu quero lembrar a pequena Isabel senhor filha do bom Jorge meu Deus a qual o diabo tem colocado uma enfermidade tão rara os médicos falam isso é tão raro não há nada de raro é um demônio é um demônio é um espírito maligno então nós desafiamos esse demônio em nome de Jesus nós desafiamos nós desafiamos esse demônio não como um leão mas com a unção do cordeiro com a unção do cordeiro e nós repreendemos esse mal em nome de Jesus Cristo nós desafiamos esse demônio senhor da Ana Laura que tem tomado Ana Laura nós desafiamos ele e ordenamos que isso a deixe em nome de Jesus Cristo porque aqui estão filhos libertos filhos que têm reconhecido a herança como Caleb não importa que os anaquins eram gigantes ele falou se um homem embaixo do sangue de cordeiro ele podia ter essa ousadia e autoridade o que será esse povo embaixo do sangue do cordeiro de Deus se essa enfermidade da Isabel é um anaquim nós derrotamos em nome de Jesus se essa enfermidade da Ana Laura é um anaquim gigante nós ordenamos que a deixe a terra ela é terra para o Senhor morar aleluia aquela parte de Canaã era herança de Caleb era para Caleb morar essas crianças não foram trazidas para demônios morar nela oh Senhor nós viemos ao mundo para morada no Deus altíssimo oh Senhor oh Deus em nome de Jesus Cristo é que nós ordenamos para a glória de Deus e Pai leva os Teus filhos em paz de volta aos lares guardados em Teu nome o Senhor nos tem dado a porção para caminhar mais cada dia mais cada dia eu vejo esse novo homem crescer cada dia eu vejo esse novo homem essa nova criatura se revestir de fé como eu vejo ele ficar forte porque ele captou a parte do livro o qual ele estava escrito obrigado despede os filhos em paz em nome do Senhor Jesus Cristo deu uma semana eu sei que o Senhor dará de vitória esse demônio que fechou a porta do emprego para os meus irmãos está amarrado em nome de Jesus Cristo que teus filhos pai tem a porta do trabalho aberta do emprego para tirar o sustento dos seus amigos eles são filhos de Deus eles são herdeiros do Senhor enquanto eles estamos aqui ainda nesse nesse corpo Senhor nós precisamos trabalhar ganhar o pão para sustentar para comer trazer o sustento para nossas casas não permite que nenhum espírito tire isso dos meus irmãos em nome de Jesus sobre a unção do teu espírito eu devolvo isso para os meus irmãos em nome de Jesus que o Senhor os leve em paz mais uma semana o Senhor o Senhor o Senhor Oh, Senhor. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Que Deus os abençoe, meus amados. Vão em paz e o Senhor os acompanhe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Façam suas orações. Oração. Orem pela Emanuele. Pequena Emanuele, filha do mundo. Janta a borda. Problemas de assadura. Essa menina também tem algo que a perturba no culto. Orem por ela. Algo tem perturbado ela para tirar sua mãe. Desconectá-la. Deus dê a libertação para ela em nome de Jesus. Amém. Deus dê a libertação para ela em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.